Bom dia, a gente agradece a toda a população que entrou nesse site da Câmara Municipal e votou a favor da guarda. A guarda recebe com grande satisfação a confiança que lhe foi dada na questão do armamento. A guarda recebe essa informação prevendo que no futuro bem próximo a guarda esteja armada e preparada para defender o cidadão. Inclusive, esse seria um passo importante para até a ajuda da própria Polícia Militar. Com certeza. Hoje a gente tem que trabalhar todos integrados, né? Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, porque somos todos agentes de segurança pública. Então, a população necessita de segurança pública. E com toda certeza isso disponibilizaria também uma faculdade maior para vocês trabalharem, uma facilidade maior. Com certeza. Até na questão da própria segurança, porque hoje, como você consegue se fazer segurança sem poder fazer a sua própria segurança? Primeiramente, a gente tem que fazer a nossa segurança, posteriormente a do cidadão. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web